Domingos Martins, Linhares, Conceição da Barra e Guarapari. Sabe o que todos esses lugares têm em comum? Todos eles saem do Espírito Santo, o estado com mais municípios no mapa do turismo do Brasil. E aí, sabia disso? O mapa do turismo brasileiro é uma forma que o Ministério do Turismo tem para definir quais municípios têm prioridade no desenvolvimento de ações e políticas públicas, por exemplo. E isso é importante para o estado, porque significa que aquela região tem estrutura necessária para o turismo. Além de poder participar de programas e projetos do governo para estruturar ainda mais aquele município. Com a entrada de Atírio Viváqua, Águia Branca, Itapemirim, Vila Valério e Rio Novo do Sul, o Espírito Santo agora tem 70 cidades presentes no mapa do turismo, sendo assim o estado com mais municípios em proporção do Brasil. Simplesmente 90% de todo o estado. E aí, sabia disso? Deixe aqui nos comentários qual o seu próximo destino no Espírito Santo e até a próxima. Fui! Fui! Fui!